A paz de Deus a todos, gente, começando aqui a Maratona de Rosas, tá bom? Vamos começar aqui a Maratona de Rosas, esqueci de colocar aqui o nome. Pessoal, vamos lá? Gente, vocês leram o anúncio aí na página? Hoje começa a Maratona de Rosas aqui na página, tá bom? As aulas são, olha aqui, dias, eu acho que dá pra ver aí, né, gente? Dias 21, 22, 24, 26, 27 e 28, tudo desse mês agora. Mês, eu vou até botar aqui, mês 7, tá bom? Mês 7. Ó, é a nossa Maratona de Rosas, pra você que quer aprender rosas, gente. Gente, a aula é totalmente gratuita, totalmente, tá bom? Totalmente gratuito, tá bom? Mas, quem quiser ajudar a página, quem quiser ajudar, tá, gente? Quem quiser doar, quem quiser, também não é obrigatório, tá bom? Você pode tá doando qualquer valor, pode ser 1 real, 10 centavos, 20, tá bom? Só pra custos mesmo de tinta, tecido, tá certo? Quem quiser, ó, aqui tá as datas que vai ocorrer a Maratona e o horário. Marca aí, pra você não perder nenhum dia, são 7 aulas, qualquer pessoa pode assistir, tá bom? O gráfico, professor, quando terminar a aula, eu deixo o risco aí para vocês. Então, vamos lá. Primeira rosa. Gente, essa rosa, eu vou ensinar pra vocês, pintar monocromática, tá bom? Usando apenas a mesma tonalidade de cor. Ó, deixa eu pegar aqui, limpar o pincel, sempre tem um paninho velho, tá bom? Paninho velho, e gente, é bom ter um pituar, ó, pituazinha, tem de ter, pra facilitar aí. Esse tecido são a barrinha do pessoal que eu tô pintando, tá? São as barrinhas, eu já tô pintando nelas. E eu vou trabalhar com essas cores. Vou pintar a rosa com essas cores, mais a cor branca. Ó, quatro cores aqui. A gente vai pintar tudo, 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 tudo. Vamos lá? Já vou pegar aqui a corzinha mais clarinha, que é o lilás seco. Lilás seco, ó. Tinta na ponta do meu pincel. Eu uso a mão, ó, uso a mão. Tiro aqui, ó, o excesso esfregando. E eu venho, ó, fazer aqui um essumado, gente, em volta, leve mesmo. Só circulando, ó, circulando. Essa é a maratona de rosa, gente. Nunca mais eu tinha feito uma maratona aqui. Então, anotem o horário. Dá pra ver aí, né? O 20 horas e 30 minutos. E anotem o dia, tá bom? Anotem o dia. São esses dias aí que vai ter aula. Aqui, ao vivo, tá bom? A aula é ao vivo. Amanhã, novamente. Ó, já vou pintando aqui. Pituar. Fiz só um destaquezinho, gente, no fundo. Com a cor lilás seco. Lilás seco. Tá bom? Tampa, tinta. E a gente já vai para as folhas. Pitaia. Pitaia. É, gente, umas aulinhas, né? Quem quiser aí, tá bom? Vai ter uma maratona. Eu ajudo vocês. Quem puder aí também ajudar, né? Retribuir. Uma semana de aula de rosa pra tirar as dúvidas. Tá bom? É como se fosse um cursinho. Né? Só que gratuito. Não é obrigado, gente. Pelo amor de Deus. Não é obrigado doar. Só sei. Ó, professor. Gostei das aulas. Me identifiquei. Eu vou ajudar com um real. Com dez centavos. O que você sentir, gente? Aqui é o Pix. Ó. Tá vendo? Tá aí. É CPF. Eu esqueci de botar ali. É o meu CPF. Mas eu acho que a maioria aí já tem, ó. CPF. Eu vou botar aqui, ó. C. P. F. Tá bom? Uma maratoninha de rosas. Onde você vai tirar todas as suas dúvidas. Deixa eu ajeitar aqui o número. E já vamos lá. Pronto. Gente, peguei aqui o Pitaya. Eu gosto muito do Pitaya. É uma cor linda. Ó. Mesmo pitular. Tinta na ponta do pincel. A gente vai fazer aqui já uma, ó. Pego aqui perto dela. Professor, o senhor tá louco. Pintar. Ó. Não se preocupa com o final, gente. Tá? Dá só uma passada. Pode tocar também na rosa. Não tem problema. Tá bom? Tá bom? E você vem dando esse e esse sumado. Não é acabamento. Então, não se preocupa aqui com o terno da rosa. Tá bom? Amanhã tem mais rosa. Professor, vai ser só esse tipo de rosa? Não. Vamos pintar todo tipo de rosa. Rosas mais difíceis. Rosas mais realistas. São sete aulas, tá, gente? É a maratona de rosa do professor Jairo. Ó. Pronto. Preenchi aí. Gente, e agora? O que é que a gente vai fazer? Eu tenho esse pincel, pessoal. Eu vou mostrar aqui essa questão também do pincel. Vocês têm muita dúvida, ó. Os pincéis do lixado, ele já vem assim, ó. Esse aqui é um pincel lixado da Castelo. Dá pra ver aí. Número 12. Ó. Ele vem com a pontinha, gente. Lixada. Esse aqui é aquele pincel meu velho. Vocês sabem, ó. Acabadinho. Eu amo pincel quando tá, assim, bem acabado. Tá bom? Mas vocês comprem pincel chato. Que venha já lixado. Porque ajuda muito. Tá bom? E aqui, gente? Eu coloquei aqui o pitaia. Quando você coloca uma cor, você já vê na cabeça um tom mais escuro. Pra fazer o sobretom. O tom mais escuro, gente. Pra fazer aquele degradê de cores. Tinta na ponta. Ó, o pincel quando tá no pé. Na ponta do meu pincel. Eu venho aqui cortar o meio dela. Ó. Cortei aqui o meio. E eu vou varrer. Ó. Venho varrendo aqui. Para cima. Vou fazer logo isso em todas elas. Pra não perder qual é o lado. Que quando a gente tá aprendendo, a gente esquece qual é o lado, ó. Tá vendo? Faço isso. Eu só venho aqui esse lado. Esse lado. Todas são o mesmo lado. Linha do meio. E vou varrer. Ó. Com o berinjela. Em cima do pitaia, tá bom? Tinta na ponta do pincel. Gente, nessas sete aulas dá pra você aprender rosa tranquilo. Tinta na ponta do pincel. E aí você faz as vírgulas. Uma. Duas. Ó. Vou fazer até mais que no risco. E varre para dentro, ó. Duas. E três. A cor berinjela, tá bom? Três. Olha que linda essa folha, gente. Vamos lá. Tinta na ponta. Faço aqui a pontinha. E uma. E duas. E três. E joga o excesso para dentro. Faço aqui as demais. Gente, quem tá chegando agora, a gente tá na maratona de rosas. Vai ocorrer esses dias, ó. Hoje a primeira aula são todas essas datas, tá bom? Desse mês. Totalmente gratuito. Tá? Totalmente gratuito. Quem quiser, doa um real ou qualquer valor. Quem quiser, tá gente? Não é obrigatório. Quem quiser ajudar a página, que a gente compra tinta, material e tudo. Doa. Quem não se sentir, ou quem não puder também, não é obrigado, tá gente? Aprenda aí do mesmo jeito. Ó. Olha aí. Gostaram desse tom de rosa? Desse tom de folha? E agora, gente, vamos pegar o branco. Branco. O mesmo pincel. Vamos fechar ela, gente. Fechar como? A linha do meio, pouquinho branco no meio. Ó. E aí eu venho com calma, fazendo essas vírgulazinhas do meio. Tá bom? Tintinha na ponta. Meio, novamente. E aí você vem, ó. Linha do meio. Jogando agora para cima. Não vá com muito branco, gente. Vá com um pouquinho mesmo. Ó. Meio. Varre. Para cima. Pouquinho do branco. Tinta na ponta. Vou só varrendo para cima. Agora vamos de cima para baixo. Novamente aqui, ó. Fechando agora esse lado. Uma. Se do outro lado eu fiz três, eu vou fazer aqui três também. Duas. E três. Ó. Vamos lá. Uma vírgula. Duas. E três. Joga excesso para baixo. Linda, né, gente? Essa folhinha. Ó. Vamos lá. Que terminar aqui. Para a gente já ir para a nossa rosa, né? Uma. Duas. E três. Gostaram da folhinha? Uma belezura, né, gente? Ó. Vamos lá. Agora já é ela. E pronto. Eu vou ensinar ela com a mais calma. Toquei nas minhas aulas mais rapidinha. Hoje eu ensinei manga. Não foi para vocês também. Vou ensinar ela com calma. Vamos lá. Vou pegar aqui a cor base, que vai ser o lilás seco. E, gente, a gente vai pintar primeiro essa parte aqui, ó. É a que começa daqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco pétalas. Cinco pétalas. O pé da pétala, aonde vai a sombra, é aqui, gente, ó. Aqui embaixo, ó. Embaixo do pezinho dela. Aonde é o pé dessa pétala? Se fosse uma pétala que eu fosse puxar. Vamos lá. Deixa eu recortar aqui. Para vocês... Eu quero que vocês aprendam. Não fique com um pedacinho de erro, gente. Deixa eu colocar aqui. Um pedacinho do papel. Ó. Para aí. Deixa eu fazer aqui, gente. Explicar direitinho. Calma, tá? Eu sei que é a aula mais demorada, porque é live. Mas tem que explicar. Ó. Essa pétala. Tá vendo? Ela tá aqui dentro. Ó. A pétala tá aqui dentro, embaixo. Onde é o pé dela, gente? O pé dela... Ah, professor, o pé dela é aqui. Não. Aqui é o quê? A ponta. Se ela tá empurrada lá pra baixo, ó. A sombra dela, né? É aqui, ó. Aqui. Que é o pé dela. Por quê? Porque essa parte daqui, ó. Tirando ela aqui, ó. Essa parte aqui. Tá lá por baixo dessa outra, ó. Tá vendo? Tá por baixo dessa outra. Então, essa parte aqui é a que vai receber a sombra, ó. Aqui, embaixo do copo, ó. Embaixo, já tá dizendo, embaixo do copo. Embaixo aqui de todo o copo, que já pega aqui essas duas pétalas, né? O pé delas, ó. A ponta e o pé dela que tá aqui enterrado aqui embaixo. Então, eu venho, já marco. Onde é o pé dessa pétala? Mas não é essa parte que tá aqui por dentro? Então, você vem no pé e marca a sombra. Pronto. Já marcamos aí. Já resolvemos, tá? Já resolvemos essa questão. Já pego aqui o lilás seco. Ó. Lilás seco. E venho preencher agora. O professor já disse onde é a sombra. Eu não tenho mais preocupação alguma. Pego o pituazinho número zero pra preencher, que é ótimo. Gente, lembrando que estamos na maratona de rosas. Tá? Uma maratona totalmente gratuita aqui para vocês. Tá certo? Serão aos dias. Ok. Preencho. Lilás seco, tá bom? Serão sete aulas, tá, gente? Maratona é o horário também. E o dia? Seria vinte e um, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito desse mês. Não. É uma boa pergunta. Não precisa passar diluente? Esse tecido, não. Porque aqui é percal. Obrigado. Deus abençoe. Aqui é o percal. Tá bom? Não precisa porque ele é um tecido que desliza fácil. Ah, professor. E quando eu preciso usar o diluente? Que é isso aqui, gente. Ó, tirar todas essas dúvidas, tira. Aproveita para tirar aí nessa maratona, tá? Ó, diluente. Quando? Quando você for pintar uma bença assim, ó. Tipo, ó. Você vai pintar ele aqui, ó, no guardanapo. Tá? É ótimo você usar o diluente. Passa logo o diluente para poder passar a tinta. Porque vai deixar mais úmido o pano. E a pintura em tecido a gente trabalha em cima dela úmida. Ó. Quando eu passo a tinta aqui, fica úmido. Mesmo assim, é o diluente. Você passa o diluente, vai facilitar o escorregar do pincel. Você vai escorregar, ó, com mais facilidade. Tá bom? Ó, aqui eu já apliquei a tinta. Antes que a tinta seque, eu tenho de já ir trabalhar em cima dela. Por isso que eu dividi essa parte. Depois eu venho para essa parte. Qual a sombra, gente? O que é que eu tenho de fazer agora? Pegar um tom acima. Um tom mais escuro que esse, ó. Mais escuro que esse. Para a sombra. Eu pego aqui, no caso, o pitai. Para fazer a sombra. Aonde é a sombra? Embaixo do pé de cada pétala. Vou marcar aqui para vocês verem novamente, ó. Tinta na ponta. Vou até com picolazinho mesmo. Ó. Passei. Embaixo do pé da pétala. O professor falou que era. Tá vendo? Embaixo aqui dessas linhas do pé de pétala. E você vem com calma, sem erro, ó. Embaixo das pétalas. Quando você vem passando, gente. Pega só um pedacinho dela aqui. Tá bom, ó. Passa aqui em volta do copo, né. Embaixo do copo. Pega sempre um pedacinho da pétala. E vou, ó. Passando. Onde você, professor? Só isso, ó. Pega aqui um pedacinho dela. Vou aqui em volta do copo. Embaixo do copo, né. Todo embaixo do copo. Já está dizendo embaixo. Então, tem. Só isso. Limpa aqui o pituar. E a gente vem agora organizar. Né. Unir. Compactar a cor. Dar aquele tonzinho mais. Belezura, né. Olha aí. Já ficou linda, né, gente. Né, simples. Pontinha de pincel. Pode pegar o pincel número 12. Pode pegar o pincel número 14. Número 10. E aí eu vou com o branquinho. Cortar ela com o branquinho pra vocês verem. Cortar como, gente? Só vou seguir agora o risco da ponta. Só isso, ó. Tintinha branca. Seca aqui o meu pincel. Tinta na ponta. Na ponta. Eu vou... Ó. Como fosse na escola. Seguir o risco. O excesso, gente. Não vem daqui. Não é esse pé aqui. Essa ponta. Aqui, ó. Isso não é excesso. O excesso é esse que ficou do lado de dentro. Tá bom? É isso aqui, ó. Ó. Isso é excesso. Então, esse excesso. A gente tira. Não toca mais nessa parte da ponta. Venho aqui, unindo também com a outra cor. Já fiz aí uma pétala. Agora eu pego tinta na ponta e venho, ó. Seguindo. Ó. Tinta na ponta. Venho desenhando ela aqui, ó. Onde é o excesso? Essa parte que ficou aqui dentro, né? Esse contorno grosso de dentro, ó. E você vai jogar ele agora, ó. Para dentro. Jogando. Por que eu tô jogando? Pra ela ir envergando. Eu tô fazendo... Jogando a meia voltinha. Tá bom? Ó. Venho aqui do outro lado. Meia volta. Vou seguir. Se faltar tinta, eu pego mais tinta. Ó. Venho. E não emenda uma com a outra, tá bom? Não vou emendar. Passar ali. Para não ficar grudado uma na outra. Pego aqui. Jogo. Para dentro. Ó. Varrendo aqui para dentro o excesso. E aí a rosa vai se formando, ó. Puxei aqui. Jogo. Para dentro. Gente, amanhã tem mais aula dessa maratona. Tá bom? É totalmente gratuito. Ó. Já fizemos, gente. Metade da rosa. Já tá ficando linda, né? Deixa eu só explicar aqui para quem tá chegando. Quem não tá ciente do que, ó. Maratona de rosas, tá, gente? De dias 21, 22, 24, 26, 27 e 28. Totalmente grátis. Aqui mesmo, onde você tá assistindo na minha página. Tá bom? Pintando com alegria. É totalmente gratuito. Às 8 e meia. Totalmente gratuito, gente. Aqui, quem quiser. Eu coloquei aqui. Quem quiser ajudar a página. Ou ajudar com tinta, né? Que vocês sabem que é 5,30. Uma tinta aqui. 5 e pouco. Quem quiser, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você pode tá doando, fazendo qualquer doação aí. 1 real, 2, 3. Tá bom? Quem quiser. Não é obrigado. Tá bom? Vai aprender do mesmo jeito também quem não doar. Ó. E vamos lá. Pintuar na mão. Gente, o horário é 8 e meia. Tá bom? 20 e 30. O horário todo. Essas datas aqui. Então, salva aí na sua agenda. Pra você não perder. Pra prender, vai ser só rosas. E aí, gente. A gente volta tudo novamente. Tudo novamente, ó. Pintuar. E vamos agora preencher isso aqui tudo, ó. Copo. Tudo. Pode pegar até um pintuar maior, tá? Pra preencher. Eu acho linda, gente. Sacou? É o lilás seco, tá? Lilás seco. Já já eu posto também esse risco aí pra vocês. Preenche. Não tem segredo, tá, gente? Só preenchendo aqui a tinta normal. Tinta tecido. Vai ficar gravado aqui na página. Tá bom, dona Adélia? Eu acho que eu vou salvar ele. E vou jogar lá também pra o YouTube, né? Pra deixar lá gravado pra vocês. Tá? Tá bom, dona Adélia? Pra quem quiser assistir depois, né? Ou pra quem perdeu do início. Gente, passei a cor base. Que é a cor que preenche. E aí? E agora? Né? Como diz aquela exibitada. E agora, José? O que é que a gente vai fazer? Depois da base, sombra. Eu preciso da sombra. Aonde é a sombra, gente? Embaixo das pétalas. Aonde é aqui embaixo? Ó. Embaixo das linhas. Pega aqui o pétal, ó. Um pouquinho de tinta. Embaixo das linhas, gente. Não tem segredo, ó. Onde é a parte baixa dessa linha? Aqui por trás, ó. Embaixo aqui dela, ó. Não tem erro, gente. Não tem erro. Vocês vão sair dessas sete aulas pintando todo o quipro e rosa. Em nome de Jesus. Ó. Olha aí, ó. E aí você dá aquela esfumadinha, né, ó. Pra organizar aí o seu trabalho. Aqui também o copo, gente, ó. Profundidade da boca. Por profundidade da boca. Aqui, ó. Né? Isso aqui não é mais fundo? Não é a boca da rosa? O que é que deixa profundo, gente? Então eu já vim aqui, ó. O que deixa profundo é sombra. Então eu passo aqui a sombra que a gente tá trabalhando. E vou apagando. Ah, professor. Não ficou muito profundo. Você pode recorrer a uma cor mais escura ainda. Eu vou pegar aqui uma esquinha do berinjela. Pra deixar essa parte dela aqui. Ainda mais profundo, gente, ó. Perceba que vai ficando uma cavidade, né, ó. Com o próprio pituar eu venho com calma. Organizando aí. Ficou fundo? Ficou. Porque a sombra deixa fundo. Tá bom? Não. Nesse tecido, não. Esse tecido eu tô usando o percal. Se você vai aprender a pintar rosa, pega um percal. É ótimo. Tá bom? Um tecido mais leve. Depois que você passa para outro tecido aí. Pra a sacaria, tá bom? E aí eu pego mais sombra e venho, ó. Entre essas linhas, ó. Tá vendo? Embaixo das linhas. Não tem erro, gente. Vem aqui embaixo das linhas. O copo aqui a gente também dá só um toque. Ó. Só um leve toque aqui. Com um pouquinho da sombra do pitaya, né, ó. Só pra dar um volumezinho aqui, deixando bonitinho. Pronto. Terminou aí a nossa rosa bem-vizera. Ó. Pego o meu pincel novamente, o 12. Branquinho. Ó. Branco. Já pego. Não tô usando clareador, nem diluente, nem nada, ó. Tá vendo? E venho. Volta. E excesso para dentro. Tinta na ponta. Volta. Excesso para dentro. E aí eu venho fazer essas vírgulas, ó. Uma. Só seguir o desenho. E limpo para dentro. Duas. O excesso eu limpo para dentro. Viro aqui outra. Limpa. Seguindo o formato, né? Ó. Olha que linda ela vai ficando. Pego aqui mais e venho. Um. Outro aqui, ó. E esse excesso, gente, você vai dando uma limpada. Vou virando. Olha aí. Tá vendo que é simples? Essa boca. Já tá dizendo aí o que tem que fazer, gente. Já tão vendo aí, né, ó. Vamos só aqui, ó. Peguei aqui. Excesso para baixo. Tintinha na ponta. Tintinha na ponta. Excesso para baixo. Ó. Excesso para baixo. Gente, o pessoal que tá pedindo aí, que vai aqui, quiser, né, doar qualquer valor, ó. Esse aqui, ó. Pra maratona de rosas, ó. Esse aqui é o Pix, né? É o CPF 03663597113. Acho que dá pra ver direitinho, né, gente? É o meu CPF. Acho que dá pra ver. Só quem quiser, tá, gente? Também não é obrigatório. Ah, professor. Não tenho condições. Eu quero aprender do mesmo jeito. Fica aí em paz. Tá? Fica em paz. Você vai aprender do mesmo jeito, com o mesmo carinho. De quem doar, tá bom? Quem se sentir, ah, professor. Você que gasta tinta. Gasta pano e tudo mais. Então, vou estar ajudando com um real, com dois. O que quiser, né, gente? Ó. E aí, você vai vir apenas com o pincel aqui, ó. Sujo. Tá vendo? Pincel sujo. Dando aqui, ó. Uma. Limpadinha. Ó, gente. Ó. Pontinha do pincel com tinta. A gente dá aqui uma batidinha no miolo. Olha que belezura. E aí, eu vou fazer agora os botões. Pego aqui, ó. Pitaia. Pitaia. Preencho. E sombra no pé dele. Berinjela. Pouquinho do berinjela. Pouquinho do berinjela. Como aqui não usamos verde, foi só. É, lilás seco. Foi só lilás seco. Pitaia. Berinjela. E berinjela e branco. Eu não posso usar verde, tá? Eu não vou usar verde. Eu vou usar a cor mais escura que eu usei. Que foi o berinjela. Gente, amanhã tem mais aula, tá bom? Espera terminar essa. Amanhã tem mais. Já, já eu posto o risco pra vocês. Ó. Com o próprio berinjela, eu venho aqui. Viro aqui. Fazendo o botão. Puxo aqui. Ó. Olha que lindo. Puxo aqui. Puxo aqui. Pézinho do botão. Faço. Volta do botão. Pega uma esquinha do branquinho, gente, ó. Esquinha do branquinho. E dou aqui também. Só umas batidinhas. Porque já tá uma belezura. Gente, essa foi a primeira aula. Pode sim, tá, gente? Gente, ó. Essa aí foi a primeira aula da maratona. Vamos eliminar aqui um dia, ó. Eliminando aqui. Deixa eu apagar aqui um dia. Dia 21. Aula. Cumprida. Resta. Ai, chega, gente. Colou ali. Resta agora. Dia 22. 24. 26. 27. 28. Então, é muita rosa. Só não aprende, né, gente? Quem não quiser. Tá bom? Só não aprende aí. Quem não quiser. Deus abençoe a todos. Não esqueçam de orar por mim. Pela minha família. Pela minha saúde. Tá bom? Fiquem todos. Deixa eu tirar aqui que colou. Senão isso depois atrapalha a tábua. Fiquem todos na paz de Deus. Fiquem todos na paz.